Música Os estoques de bolsas de sangue diminuíram consideravelmente desde o início da pandemia da covid-19 no ano passado. De acordo com o Hemocentro de Goiás, a queda chegou a 49% somente em março desse ano. Justamente como parte de sua missão social, a Assembleia Legislativa realiza desde 2014 campanhas de doação de sangue. Um carro especial foi instalado em frente à sede do Parlamento Goiano e os atendimentos foram realizados por agendamento, algo necessário em tempos de distanciamento social. É a 19ª vez que eles vêm aqui e periodicamente todo ano a gente faz de duas a três vezes ao ano. O Hemocentro, como ele está precisando muito de sangue nessa pandemia, nós estamos numa fase muito grave de estoques baixos de sangue, porque o pessoal fugiu do Hemocentro para doar. Então a Assembleia, como é parceira, todas as vezes nós fazemos, estamos aqui às ordens para ajudar o Hemocentro nessa campanha. O doador de sangue precisa ter acima de 16 anos e peso mínimo de 50 quilos. Quem teve Covid deve esperar 30 dias após o término dos sintomas para doar. Robson doa sangue regularmente há mais de 10 anos e não perdeu a oportunidade de participar da campanha. Eu resolvi voltar a doar sangue novamente agora por conta da pandemia, né? A gente vê que tem muitas pessoas precisando e esse período de 2020 para 2021, né? Eu vi que caiu bastante, né? As bolsas do Hemocentro e nós voltamos aí. Assim que fomos convocados pela Assembleia, viemos aqui novamente fazer a doação de sangue, fazer a nossa parte. Já a Raíssa participou da campanha pela primeira vez. Tive uma passagem agora recente da minha família, né? Que é o meu tio, ele sempre fez hemodiálise, ele sempre fez transfusão sanguínea, né? E ele morreu, né? Então, eu, no meio dessa pandemia, nessa crise que a gente está vivendo, né? Desse caos, desse transtorno, então eu decidi doar sangue, sim. A gerente do ciclo doador do Hemocentro, Laiane Marques, destaca a importância da parceria com a Alego para garantir o estoque de bolsas de sangue. Temos agora as medidas de segurança para o nosso doador, tanto o teleagendamento quanto a nossa agenda via site, que ele pode agendar no 0800-642-0457 ou através do site agenda.hemocentro.org.br. Com essas duas vias de acesso, o doador evita aglomeração e evite ficar aguardando muito tempo para ser atendido. Temos as medidas de segurança referentes ao distanciamento das cadeiras, aos EPIs, a questão da equipe profissional, ao atendimento exclusivo com álcool em gel em todos os setores. O Hemocentro está com 10 tempos de pandemia, que chegou até 49% e, com a ajuda de vocês, estamos chegando agora a 20%. Venha salvar vidas junto conosco! Música 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 Legenda Adriana Zanotto